O Departamento de Enfermagem do Hospital de Clínicas da Unicamp, em comemoração ao Dia Mundial de Prevenção de Úlceras por Pressão, organizou de 17 a 19 de novembro o evento Mude de Lado e Evite a Pressão. O evento tem por objetivo ter um momento de reflexão da equipe de enfermagem sobre a importância da prevenção da úlcera por pressão, que é uma das causas que prolonga o período de hospitalização do paciente e isso traz um custo, tanto financeiro para a instituição quanto para o paciente e familiares, na questão da qualidade de vida desse paciente. Então nós temos aqui um grupo de feridas no HC, instituído já há quase 20 anos e esse é um grande desafio que a gente tem, que são, além de todas as outras feridas, lesões, a úlcera por pressão, a prevenção da úlcera por pressão. A úlcera por pressão, ela é conhecida pelo público leigo como escara ou ferida de decúbito, mas a nomenclatura correta para abordar esse tipo de ferida é a úlcera por pressão. A úlcera por pressão, ela é uma ferida que ocorre geralmente sobre proeminências ósseas e ela tem relação com o excesso de pressão, fricção e forças de cisalhamento contra o leito, quanto o leito hospitalar, quanto uma cadeira de rodas. Ela é um evento adverso da assistência hospitalar e, infelizmente, no cenário mundial, a úlcera por pressão, ela tem uma ocorrência elevada. Diante disso, no dia 20 de novembro de 2014, o mundo inteiro se esforça para reduzir, nessa campanha internacional, para reduzir a ocorrência da úlcera por pressão. E é com grande prazer que hoje estamos recebendo aqui, no nosso auditório, pessoas dedicadas ao tratamento da úlcera de pressão. A úlcera de pressão são feridas ou escaras que ocorrem decorrentes à pressão do paciente que fica imobilizado no leito, que foi submetido a cirurgias, que está muito tempo acamado. E é um item muito importante na qualidade de cuidado desses pacientes. Então, nosso hospital, dentro da política de humanização do SUS, e ainda dentro do Dia Mundial de Prevenção à Úlcera de Pressão, estamos aqui reunindo vários especialistas na área para estar debatendo as melhores formas de assistência para melhorar a qualidade de vida desses nossos pacientes. Legenda Adriana Zanotto